O Frederico é curador, é professor, é investigador, é crítico de design e apresenta-se aqui neste programa para falar sobre a contemporaneidade de design e políticas culturais. Como designer, crítico e curador, acredita na existência de uma linha que separa a arte do design? Sim, absolutamente. A diferença entre design e arte, acho que é muito importante salientar e muito o meu trabalho tem a ver com até esse que eu estou a fazer minha tese de doutoramento e poderíamos falar sobre isso também, que é de alguma forma tentar até repensar o discurso associado ao design, para o qual os museus têm um papel muito importante, a par de outras instituições, como os mídia, as universidades, o ensino superior, a academia, se quiserem, mas também, neste caso, o comércio, a indústria, as organizações profissionais e até o próprio Estado, muitas vezes. Ou seja, como é que a atividade do design, ou a prática do design, é vista e como é que nós falamos sobre ela. Ou seja, esta ideia do discurso, para mim, é muito importante. E, efetivamente, a conversa começa talvez por aí, que é a diferença entre design e arte, sendo que, para mim, a coisa resume-se, muitas vezes, a uma única questão, que é, para mim, o entendimento do design, ou design enquanto atividade, baseia-se numa relação de uma prestação de serviço. Ou seja, um designer ou uma designer não trabalha para si mesmo, como podemos dizer que um artista trabalha. Ou seja, eu, quando faço uma obra, ou quando a minha atividade, enquanto designer, gera um determinado resultado, esse resultado, esse resultado é sempre fruto de uma encomenda. É muito raro, e eu acho que é mesmo muito raro, são muito raros os exemplos onde o designer, o seu próprio cliente, ou o projeto de design, não tem, ou não está baseado na resposta a uma encomenda. Ou seja, a prática do design não resulta de uma vontade de expressão autoral, ou pessoal, ou, se quisermos, artística. E é também nisso que reside uma questão muito importante, que é, o design, na maneira como eu interpreto, jamais é autónomo. A meu ver, o design nunca é autónomo. E ainda bem que não é. Porque o design existe com a profissão como, se quisermos, então, a arte aplicada, que é a ideia de alguém que trabalha para o outro, ou para outros, e que baseia esse trabalho na resposta a uma encomenda. Portanto, esta relação entre cliente e prestador de serviço, que alimenta e co-substancia a própria atividade do design. Agora, o que muitas vezes eu acho que, nós ainda continuamos a falar muitas vezes do design enquanto arte, é que, sim, os designers têm, ou contributam no designer para um determinado projeto, ou uma determinada iniciativa. E aqui eu gosto de usar o termo, é um termo que o Teoric Design e Design, o Enzio Manzini, utiliza, que é a iniciativa de design, como uma ideia de projeto, ou uma ideia de artefato. Ou seja, a iniciativa de design é aquilo para a qual a atividade do design, ou melhor, é um resultado da atividade do design. Então, uma iniciativa de design pode ter ou não um resultado físico, um artefato físico, porém, tem sempre um contributo formal. E muitas vezes os designers servem, ou melhor, a sua contribuição para um determinado projeto, é essa contribuição na determinação da forma. Porque é esse, e esse agora vamos poder pensar que é, porque é que um designer é diferente do engenheiro, ou do antropólogo, ou de um consultor de marketing, ou de um copywriter, ou seja do que for. É porque há essa preocupação com a forma, e há esse cuidado da forma, e há essa também, essa especialização profissional, que tem a ver com dominar de técnicas, de ferramentas e de recursos, que tem a ver com, e de património visual, de um domínio, uma cultura visual e material, para o qual eles aportam conhecimento. E então, a maior parte das vezes, os designers entram como, podemos dizer, como as pessoas que vão contribuir para determinar o resultado formal de uma determinada iniciativa de design. E podemos dizer, obviamente, que ao longo do século XX, muita desta formação em design veio das escolas de arte. Cada vez mais, sobretudo no fim do século XX. Ou seja, aqui, e a conquista, ou a absorção, muitas vezes também, das disciplinas de design em escolas de ensino artístico. E daí ver, muitas vezes, esta confusão, ao meu ver, entre um designer é um artista, ou um designer é um designer. Recorro sempre à resposta do Marcel Duchamp, que lhe perguntaram o que é, ou seja, lhe perguntaram o que é a arte, e ele diz a arte é aquilo que o artista diz que é. Para tal, se um designer diz que faz arte, ele não é designer, é artista. Ele está a dizê-lo enquanto artista. E acho que isto parece uma pequena, parece uma espécie de uma blague, de uma piada, mas para mim não é piada nenhuma, que é, nós entendemos então que um designer pode ter uma carreira artística, pode ter um trabalho artístico, mas tem que assumir enquanto tal. E então entra num determinado mercado, num determinada leitura, numa determinada história, numa determinada historiografia, por aí fora. E então o que é, o meu trabalho, tem muito a ver então também como curador em aferir o que é que é. Às vezes até dizer, tipo, se há um trabalho de um determinado designer que eu digo, ah, isto é design? Sim ou não? Isto é arte? E depois, muitas vezes, tem a ver com, às vezes tem a ver com a própria, efetivamente tem a ver com a própria intenção e a agência do designer enquanto profissional, enquanto autor. Para ir um pouco mais à especificidade da minha atividade, que é, de alguma forma, tanto como eu escrevo enquanto critic designer, enquanto jornalista, e me interessa falar sobre qual é a contribuição do designer para a sociedade, ou seja, qual é a contribuição do designer para um determinado projeto, e que eu considero que é uma contribuição intelectual, então que vai para além da forma, porque muitas vezes a questão da forma é determinante, mas não é a única coisa determinante, tem a ver depois também com a maneira como nós a interpretamos. E de alguma forma o meu trabalho enquanto curador é, ou se quisermos um trabalho enquanto, para que é que serve o museu do design? O museu do design serve para as pessoas a darem valor ao design, ou se preocuparem com o design. Neste caso, não é dizer que o design é importante, não, é dizer que a sua vida, uma enorme parte da sua vida, da nossa vida em comum, é projetada, e é projetada para alguém que tem esta especificidade profissional e que demerece um reconhecimento. E, nesse aspecto, esse reconhecimento, então, passa por uma ideia de um reconhecimento intelectual, de um contribuinte intelectual, que não é necessariamente artístico. E acho que muitas vezes é essa ligação que se perde, porque nós pensamos sempre, ah, o design é arte, e relegamos a atividade do design para os artistas, ou para a arte. Isso, para mim, é um erro, porque estamos a falar de uma parte muito pequena do que é que é o design. Grande parte dos museus que existem de design, ou que se consideram museus de design, ou que têm coleções de coisas a que chamam design, são muitos deles museus de arte também, ou museus de arte aplicadas, onde a maneira como expõem, a maneira como interpretam, a maneira como mediam, fazem a mediação entre os visitantes e os conteúdos e as coleções que têm, as coisas que mostram, é numa lógica de um museu de arte contemporânea, se quiserem. E é muito esse o ponto que eu tenho que tratar, por exemplo, em particular, na minha tese, que é pegar o museu do design à tradição dos museus de arte e arte aplicada. Entendendo que a experiência do visitante, ou a experiência do artefacto, que resulta de um processo de design, por um visitante, tem que ser outra, para além daquela que a experiência de um visitante tem de uma obra de arte. E que muitas vezes ainda não é. Eu dou só um exemplo muito curto, muito simples, que é quando nós nos vamos deparados com um objeto, que o museu nos está a dizer que é um objeto de design, e que sobre esse objeto apenas temos o nome do autor, materiais, eventualmente o nome do objeto, ou a tipologia do objeto. Às vezes há um título, há um nome comercial para um objeto, pode haver um nome autoral para esse objeto. Há uma série de particularidades que vêm de uma legenda ou de uma tabela que é absolutamente descritiva. Mas se nós só tivermos a descrição absolutamente objetiva do que é que é aquele objeto, a meu ver, não estamos a entender, o museu não está a dar a entender porque é que este objeto é um objeto de design e porque é que eu me devo importar com ele. Então, a única coisa que eu confio enquanto visitante do museu é uma experiência fenomenológica do objeto, ou do artefacto, que é da ordem da arte, que é uma experiência absolutamente estética, ou seja, eu apenas tenho acesso às características formais e ao morfológicas deste artefacto. E então, o único juízo que eu posso fazer é dizer isto é bonito, é feio, ou é moderno, ou é clássico, pois é aquela coisa, o vocabulário é a capacidade que nós temos para, de alguma forma, efetuar um juízo sobre aquele artefacto. Sendo que, isto é uma coisa para mim muito interessante também, que nós, quando estamos parados com o objeto no museu, temos que saber, ou melhor, a nossa capacidade de o interpretar não é igual para todos. Ou seja, nós não podemos ser parados com o objeto que nós não fazemos a puta ideia do que é. Desculpem a expressão. E isso é muito interessante, porque é se nós pensarmos, de facto, aquela coisa, pensar com o marciano, não é? Isto é, quando nós entramos num museu de arte contemporânea, isso pode ser um bocadinho, os limites e as fronteiras podem ser um bocadinho mais difusas. Mas, num museu de design, eu preciso entender, eu preciso que alguém me diga porquê é que este objeto é importante e ter algum tipo de interpretação. E aí é esse que é o meu trabalho. Continuando, então, pela sua atividade enquanto curador, que projeto se apresentou mais desafiante para si e porquê? O maior desafio e aqui é um desafio duplo, que é um desafio da tese, que é ligeiramente diferente da exposição, mas que tanta tese, a minha tese naturalmente, que eu estou a desenvolver no Victoria & Albert Museum e na Burbank College em Londres, pretende identificar qual é o desafio contemporâneo do design brasileiro para, então, informar a prática curatorial em design sobre design contemporâneo brasileiro. Isto, naturalmente, pode ir para muitos lados, não é? Portanto, eu estou há cinco anos a tentar responder a esta pergunta e a resposta já teve muitas nuances e, de alguma forma, eu, por coincidência, fui convidado pelo MUDO, pelo Museu do Design de Lisboa, a comissariar uma instituição que tinha a ver com design contemporâneo brasileiro. Portanto, uma coisa coincidiu com a outra, mais ou menos, sente que há um enfoque da tese que tem a ver com exposição e coleção e, então, definir estratégias ou enfoques curatoriais para abordar a prática contemporânea de design num determinado país ou estado-nação ou região, se quisermos. Ou seja, há uma ideia de, até que vinha na proposta da minha tese, é uma expressão à qual eu tenho sido fiel, que é a ideia de artefactos locais e culturalmente distintos. Então, nós entendemos esta ideia de culturalmente distintos, porque não serem só, por exemplo, podemos dizer que há só inovação ou só excelência técnica ou sucesso industrial. Não, há uma ideia de uma distinção cultural. E, então, entender qual é a produção local de design, neste caso, do Brasil, que possa ser relevante a nível global. Eu já estou há 10 anos a trabalhar sobre o Brasil, já fui ao Brasil muitas vezes, e interessa-me sobretudo, acho que ao longo do tempo, interessa-me como é que, mais uma vez, como é que nós falamos sobre design no Brasil, como é que se fala lá, e eu, de alguma forma, contribuí e tive-me muito exposto também a muitas das pessoas e dos agentes relevantes na curadoria, na crítica, no ensino e na prática do design também, mas também como é que nós olhamos para o design praticado lá, e de que forma é que estereótipos e expectativas, lá está, entram para essa interpretação. Então, para mim, é um enorme desafio entender que, quando nós falamos design, e até quando nós falamos design brasileiro, falamos sobre muito pouca coisa. Ou seja, a pobreza do discurso em design, e neste caso aplicado a um país como o Brasil, é tanta que aquilo que nós vemos enquanto design, enquanto cidadãos, enquanto nós percebemos enquanto design, e então aplicado ao Brasil, a nossa expectativa é de facto muito pobre. E, então, também o que eu tentei fazer com a exposição da qual fui curador aqui em Lisboa, foi apresentar um leque de soluções de design, portanto, de iniciativas de design, que era o mais abrangente possível do que podia ser a prática do design no Brasil. Eu, quando faço uma exposição de design, o público que possa entrar nesta exposição e que já saiba o que é design, é muito pouco. E eu tenho que entender, eu tenho que entender isso a priori. Então, cada exposição de design é uma introdução à disciplina do design, ou à prática do design, ou à atividade do design, como que eu quero. E há diferenças nestes termos. E, então, eu tenho que sempre, pode parecer um bocadinho redutor, ou um bocadinho didático, mas, para mim, faz parte. Falando um pouco sobre Portugal, não é? Já que estamos a falar um bocadinho sobre o Brasil, que objeto design contemporâneo considera significante na e para a cultura portuguesa? Tentar escolher um artefacto e vou escolher um que me é muito querido. Eu já escrevi sobre ele, que é o terminal do multibanco. Porque é um exemplo de design onde nós não costumamos dizer o que é design. É um exemplo de design onde Portugal foi absolutamente pioneiro nos anos 80, que é o multibanco. O multibanco resulta de uma união da CIPs, que é uma união dos bancos que atuam em Portugal, e que foi criar nos anos 80 um sistema de ATMs, de Automatic Tele Machines, e de Caixas, que nós depois, e o termo multibanco faz parte do design, se nós quisermos, de que forma é que o multibanco faz parte da nossa vida como de portugueses, nós todos crescemos, portanto, eu nasci em 79, tenho 41 anos, crescemos todos com o multibanco. O multibanco serve para uma série de coisas e de que forma é que, por exemplo, com o surgimento da banca online e dos serviços online, os portugueses já não tinham uma vantagem competitiva em relação a outros povos europeus. Um pouco como se quiserem, mal comparado no que eu tinha pensado nisto, mas um pouco como as legendas em Portugal, como nós, Portugal, não temos uma indústria de dobragens, nós nos preparou mais para ouvirmos outras línguas e mais para ouvirmos e estávamos mais preparados até para o mundo onde as coisas não são dobradas. Há esta ideia de uma, enquanto projeto muito paradigmático de o que é que é viver em Portugal no fim do século, no meu tempo de vida, portanto, fim do século XX, início do século XXI, e depois entender, por exemplo, como é que do multibanco passamos agora para o MB Wait, que já é uma parte, já é um avanço desse projeto, e como é que de alguma forma o multibanco depois mudou de marca, o interface mudou um bocadinho, criaram aquele personagem, que é o Ulti, que é aquele cartão animado, e entender como é que isso é absolutamente único para Portugal, ele determinou tanta coisa e é tão impactante na nossa vida que muito, mas todos, já sem exceção, de que haja uma pessoa em Portugal que nunca tinha levantado dinheiro, ou que alguém tinha levantado dinheiro por elas, até esta ideia que é uma ideia curiosa, que é as caixas da caixa de alto depósito, que ainda tem caderneta, que é uma interface já muito diferente e que está associada a um determinado tipo de pessoa, determinado tipo de idade, ou seja, e é incorporar essa prática e essa cultura como um novo interface, isso primeiro é super fascinante. Chegaremos à quarta revolução industrial do design. Bem-vindo a pensar e a ler e a dizer que tem a ver com esta ideia de que será o mundo mesmo a seguir à pandemia da Covid-19 e o que é que será esse outro mundo, não é? Como é que nós podemos repensar a própria ideia de indústria que parte, talvez, analisando de uma forma muito crua, de duas coisas, que é um redesenho da globalização, portanto esta é nós todos entendermos de alguma forma que temos de ser que o mundo tem de se mais envolver em blocos porque neste momento estamos todos e isso foi um exercício muito interessante de investigar o design no Brasil e porque muitas vezes há uma coisa que me interessa muito no design que é a ideia do consumo, não é? É entender, por exemplo, como é que nós, como é que o Brasil perdeu tanta da sua indústria a partir dos anos 80 com a abertura de economia, há uma série de fatores que explicam essa questão e como é que então a China se tornou de facto a fábrica do mundo ao ponto de aparecerem coisas feitas, tais coisas feitas na China baratas em mercados no interior do Brasil. Ou seja, a penetração de um determinado tipo de artefato, de um determinado tipo de produto, lá está, é tão grande e tão presente em todo o mundo que se torna então uma nova normalidade. E lamentizemos se a revolução industrial, a quarta, tem que passar por nós entendermos que o nosso bem-estar existe à conta do mal-estar de outros, ainda, em grande parte. E de alguma forma, nós, se calhar, a prática do design tem a ver com isso, tem a ver com o papel cada vez mais diluído dos designers no design. A questão mais importante do design hoje em dia que é de que forma é que número um, aquilo que nós consideramos enquanto designers já está a ser feito por muitas outras pessoas que não são designers, que como outras profissões o trabalho do design hoje é desbarateado o suficiente que as pessoas já não pagam por ele, tal como o jornalismo, para não falar de outro. E então, como é que nós resgatamos uma importância para a profissão de design? E aí, o meu trabalho é fundamental. Eu o vejo enquanto tal, ou seja, de alguma forma, o meu trabalho enquanto curador não serve para os designers para eleger este ou aquela ou aqueles como pessoas importantes ou famosos, não é? Há muito também de uma espécie de jogo de fama ou jogo de valor que tem muito a ver com o mercado e isso podemos falar em termos da arte mas também em termos do design, ou seja, o que é que é valorizado, o que é que ao falarmos muitas vezes do design de uma muito pouca coisa estamos a valorizar um determinado mercado de mercadorias mas não estamos a falar de uma importância de uma habilidade muito maior e ainda estamos a dizer tipo, olha, o designer do multibanco ou o designer da máscara e dos equipamentos de proteção hospitalares são tão importantes ou muito mais importantes do que o design imobiliário de uma cadeira de 5 mil euros. Lamento, de uma chão mas porém o sistema do design para o qual contribuem os museus as revistas não fala assim e nós não vemos estas coisas como design então acho que esta tal revolução passa por nós entendemos que há um papel muito mais importante social e não quero falar daquela coisa da responsabilidade social do design não que há de facto um papel na sociedade para os design que deve ser reconhecido enquanto tal deve ser pago enquanto tal também e também isso significa que há que há uma contribuição também da classe se nós quisermos porque porque efetivamente há várias coisas que vão ter que ser desenhadas lá está e acho que há outra coisa também para pegar nessa pergunta que é uma ideia muito interessante que é de facto a saúde a nossa saúde e a nossa integridade física e psicológica que advém desta pandemia desta nova condição que nós vamos viver mas há uma coisa que me interessa muito que é a ideia da intimidade e da vulnerabilidade que é como é que nós hoje agora estamos todos afastados uns dos outros e de repente isso aconteceu e como é que também através do design nós podemos resgatar essas pequenas coisas como é que essas como é que esses traços de humanidade e de proximidade podem ser salvaguardados isso é uma coisa que me interessa imenso interpretar então é mais fácil projetar ou ao contrário? eu acho que por muito pouca interpretação que haja há sempre a interpretação do projeto a interpretação é assim é quando é quando se entende para mim é a parte mais fascinante do design que é alguém entender como é que nós e às vezes responder ou ouvir os nossos desejos sendo que às vezes nós não sabemos que os temos não é? e nesse aspecto vou-vos dar um exemplo de uma coisa que eu estava a falar há pouco e que foi uma amiga minha designer que me fez ver isto que é que tem a ver com esta questão da interpretação e do projeto efetivamente bom, vocês sabem desde há dois anos o que é ao Web Summit em Lisboa em novembro e a minha amiga Cati Stertzi estava a comentar comigo que ela ela percebeu-se que durante a semana do Web Summit durante essa semana em novembro até as dias duas semanas há uns caixotes do list da exceção da Baixa Cheado há uma enorme uma enorme quantidade de lixo de copos de café de papel aqueles copos de café com a tampa uma quantidade anormal portanto de repente há um há uma espécie de um uma sobrecarga de lixo nas estações da Baixa Cheado e isso tem a ver com o quê? tem a ver com vocês perceberem que há um enorme fluxo de estrangeiros nessa semana são 10 mil o quê? e muitos deles têm uma cultura que cultura é que essas pessoas têm cultura do Silicon Valley essa cultura da América dos Estados Unidos da América por pintura cultura do norte da Europa onde se bebe efetivamente a cultura do café é uma cultura do café de copo de papel não é? bebe-se o café a andar que não é a nossa cultura Portugal é um dos países que tem uma cultura de café mais entranhada há muitos anos temos talvez a cultura do café expresso mais barato do planeta mas a nossa forma de beber café é ao balcão na mesa na esplanada mas nós bebemos o café em charme de cerâmica bebemos e pronto chega não levamos o café até assim porque não sei a estatística seria interessante saber isso qual é a apresentagem de café e outros formatos do café batanado meia de leite galão ou seja beber um café expresso num copo de papel é um bocado estúpido e agora vou-vos contar o meu episódio que eu tive também relacionado com isso eu costumo ir a Londres agora já não foi tanto mas a última vez que fui a Londres fui em setembro e fui ao museu ao Vigitório de Norbert onde eu estou a fazer a minha investigação e fui beber um café a um quiosque no pátio do museu e peço um café expresso que era aquilo que eu queria o rapaz que me estava a servir aí eu disse por favor não me ponha a tampa porque eu vou beber o café uma vez só ele não eu tenho que pôr a tampa porque ele serviu-me obviamente num copinho de papel ele não tem que pôr a tampa porque legalmente só se é se queima com o pé menino e fiquei assim a perícia ou seja o que é este e aí a questão da interpretação que é onde é que nós nos metemos enquanto humanidade para que eu peça um café expresso que é isto de café não é? um dedo de café esse café tem que vir num copo de papel eu vou o meu consumo daquele produto copo de papel e tampa é nem um minuto a tampa então são 5 segundos eu disse mas eu vou tirar a tampa mas eu tenho que pôr a tampa então aquela tampa ficou indiretamente tentada fora e é aquela coisa que é também tem a ver com então uma ideia cultural que é uma ideia muito dos Estados Unidos que é a chamada cultura de litigação que é a quantidade de gente já meteu processo a Starbucks e essas cadeiras de café por terem queimado que é aquela coisa que nós pensamos os abricanos são burros que queima-se no café sendo que há centenas de anos que há pessoas que bebem café e chá sem se queimar ou se queimarem faz parte a culpa são delas ou seja o ônus da culpa está no consumidor e não no designer ou em quem transmite o produto muito do trabalho nosso vai ser um designer de facto não é inventar a roda é mudar um bocadinho o eixo não é? cada objeto portanto efetivamente sim interpretar 99% o ambiente multicultural que sempre procurou Reino Unido Malásia Estados Unidos tanto de Itália sei lá tantos outros de que modo estruturou a sua forma de fazer a investigação se calhar respondo a maneira como eu respondo sobre como é o meu método de investigação que é gastar solo de sapatos ok e é falar com as pessoas saber o que é que elas fazem ou seja a minha primeira pergunta de investigação quando eu comecei a investigar o Brasil quando ainda estava em Nova Iorque era como é que é ser designer no Brasil agora estávamos em 2009 2008 o Brasil estava a bombar na altura que o PIB estava a reventar a reventar de bom não de mal não estava a subir tinha sido anunciado Jogos Olímpicos Copa do Mundo e por aí fora eu queria saber como é que é eu nunca tinha ido ao Brasil não tinha grande interesse anteriormente no Brasil e como é que era ser design no Brasil efetivamente então era apreciava-me falar com as pessoas é uma questão de curiosidade mais nada porque é e também e se calhar de alguma forma entender-me a mim como uma ideia como um intérprete cultural há uma coisa que é importante também até para a pergunta eu em 2006 assisti a uma conferência uma conferência sobre design na Universidade de Artes Aplicadas em Viena e eu assisti uma conversa entre a Paula Antonelli que é curadora de design do MoMA portanto é uma pessoa super respeitada e que eu respeito imenso e o designer Constantin Gertich um designer do MoMA e ela disse uma coisa que desde então para mim isso foi a minha missão de vida profissional que é que é necessitamos de mais intérpretes entre os designers e os restos do mundo ou seja alguém que entenda o que é que os designers têm na cabeça ou o que eles querem fazer e o que é que nós o que é que o público em geral pretende e ele disse é isso que eu quero fazer não que eu tenha problemas em dizer que sou crítico de design até porque não tanto porque a palavra crítica às vezes causa alguns porus às pessoas ele é crítico eu não interpreto a crítica nesse aspecto mas a mim interessa muito e as pessoas que eu mais respeito intelectualmente são as pessoas que são divulgadores que é esta coisa que é falar sobre um tema de uma forma inteligente e com palavras simples para o maior número de pessoas possíveis se eu puder fazer isso já fico contente então agora queremos ouvir melhor sobre esta questão do 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 Covid não é? temos consciência que vai haver uma mudança nas mentalidades e no modo de agir depois da pandemia e como é que antecipa que será executada a sua atividade profissional depois de passarmos este período e de momento como está a reestruturar a sua vida profissional isso é uma pergunta muito interessante e vai diretamente à minha atividade que é aliás que há uma chamada crise dos museus agora ou seja que os museus de repente vêm a 100 visitantes não é? eu acho para o museu do design para ser muito sincero isso pode ser um bom problema porque efetivamente o meio da exposição a exposição enquanto meio tem as suas limitações nós por exemplo falarmos e há bocado não abordaria essa questão que é nós mostrarmos fazemos uma exposição de objetos espetaculares imaginemos moda de alta costura mobiliário cargo cartaz e tal coisas que são má fáceis de expor é muito fácil agora quando nós temos um museu de design nós estamos a expor o quê? o que é que está em exposição? ou seja o design não existe o design é um verbo não é? uma loja de design me dá vontade de rir quando as pessoas dizem é uma loja de design e eu suponho ter se contado o design compra-se design que é ao quilo? ao litro? não meu qualquer loja é uma loja de design nesse aspecto qualquer um museu de design por aí fora então o design o que é que está a expor então é isso que é para mim eu considero a contribuição intelectual de um designer a forma individual em nome individual coletivo para um determinado iniciativa ou objeto ou artefacto depois é esta coisa que há iniciativas sim mas depois em termos do museu essas coisas isso tem que gerar um artefacto porque eu quando chego a um museu eu tenho que ver-me eu tenho que é aquela coisa dê-me coisas para ver se o museu saltar das suas paredes não é? e agora que nós estamos a ter essa mediação que é a mediação do ecrã para tudo como é que eu posso ter ou criar uma narrativa acho que a ideia da narrativa também é muito importante criar uma história como é que eu posso fazer chegar aquele conhecimento que é gerado por esse projeto porque em última análise é isso que me interessa como é que este artefacto ou esta iniciativa é para mim uma oportunidade para passar um determinado exemplo de conhecimento porque acho que de alguma forma é isso que eu faço é essa a minha área que é a área do conhecimento da cultura se quisermos sobretudo do conhecimento é muito interessante agora pensar eu tenho que pensar muito nisso como é que eu posso fazer o meu trabalho e como é que por exemplo o facto de não existir uma publicação de design dedicada a design não existe uma língua portuguesa e como é que se pode explorar até a própria ideia da publicação ou como é que nós podemos chegar ao conhecimento e falar sobre design de uma forma que muitas vezes não é não é baseada em apenas em artefactos físicos ou artefacts quase finitos muitas vezes tem a ver com processos e a ideia do processo também em design é muito importante e nós temos a noção desse processo então a ideia do documentário acho que é cada vez mais importante ou seja nós podermos entender o que é que está envolvido neste projeto e agora é muito interessante também como é que como é que é uma coisa também geracional como é que nós nos habituamos ou não a ver o mundo através de um ecrã e que ecrã é esse e que qualidade por exemplo eu estava a falar com um amigo meu que é músico que é flautista e que estamos a falar sobre o que é dar concertos já há vários músicos que darem concertos e a questão é o que é que é um concerto através de um ecrã não é está bem que nós já todos vimos lives no instagram e tudo mais mas quando nós vimos um músico a dar um concerto o que é que nós já estamos à espera de ver o que é que é importante a performance o som a parte visual ou é uma outra coisa e o quanto é que nós estamos dispostos a dar o nosso tempo para essa coisa e estamos dispostos a pagar ou não por isso eu acho que essas são as perguntas que são muito importantes que são da que são da ordem dos mídias dos meios de comunicação e podemos dizer isso é uma questão que nós podemos falar sobre design então estou eu a falar em minha sala sobre design ou sobre outra coisa qualquer ou é outra coisa e aí é muito mais exigente nós começamos a perceber como é que através de imagens e de sons remediados através do ecrã nós podemos falar sobre muita coisa eu acho que isso é é fascinante efetivamente desde que a pandemia começou que há tanto conteúdo online que é tipo é um verdadeiro é um abismo não é? o que é que eu vou fazer com o meu tempo porque não sou eu sou e já obviamente já se falava já não é de hoje que nós também somos produtores de conteúdo cada vez mais as milhares de horas geradas por dia no YouTube tudo mais nós já passamos muito tempo a navegar na maionese dos conteúdos dos outros dos nossos próprios conteúdos e como é que nós então vamos criar aquele aquele momento altamente especial e especializado dentro do nosso ecrã ou não é que a dos outros e isso acho que é um dos maiores desafios que é como é que nós entramos no na psico coletiva como é que hoje o Bruno Nogueira tem 70 mil pessoas a ver os direitos dele pá ainda bem mas eu penso sempre é fascinante há mais gente a ver certamente há mais gente a ver o Bruno Nogueira que o Herman não sei e aí porque aí é interessante porque é esta coisa de disrupção de facto as coisas podem mudar muito rapidamente então e o que é para si uma cidade viva? é uma cidade onde as pessoas possam ter liberdade de viver em cidade independentemente de quem sejam temos que dizer é uma cidade que está aberta a pessoas com mais pobres mais ricas mais velhas emigrantes é esta ideia que a cidade não tem não tem habitantes primeira e segunda é uma cidade então onde pessoas de várias classes sociais vivem e tem acesso às coisas ou seja entender que eu por ser mais pobre ou mais rico tenho direito à cultura tenho direito à mobilidade de facto como é que as nossas cidades foram tornando tão exclusivas e vão retirando tanta gente e depois quem é que fica não é? e agora por exemplo é o que está a acontecer por exemplo o Airbnb por aí fora que é como é que nós podemos ter este equilíbrio de pessoas que vivem cá que são vários tipos de pessoas como é que o comércio local e quando eu trabalhei para o projeto das lojas com história porque foi uma consultoria da Faculdade Belajar para a Câmara Municipal de Lisboa foi muito interessante perceber o papel do comércio mas também os enormes desafios que há para o comércio global que não cabem nesta conversa mas tem que perceber que o comércio local também está em crise nós entrevistámos um historiador o Daniel Alves que é uma historiadora da Nova que investiga precisamente o comércio e ele diz que a crise do comércio tradicional é tão antiga quanto o comércio tradicional ou seja os comerciantes estão em crise desde sempre mas entender também esta ideia da cidade como vocês perguntaram a cidade viva este frágil equilíbrio entre se quiserem entre experiência e território na experiência estou a falar que é por exemplo quando nós quando eu quero viver numa cidade quando eu posso ser em qualquer cidade eu já vivi fora várias vezes e escolho viver em Lisboa também preciso viver em outra cidade o que é que eu procuro nela o que é que me interessa e quero ter as coisas que me interessam a mim particularmente ou a cidade que uma cidade não me considera seguro por exemplo no Brasil eu nunca quis viver no Brasil porque efetivamente sinto que a minha segurança está a ser posta em causa a todo o tempo e por muito que nós nos habituemos a isso é uma coisa que vai ser presente e isso para mim talvez me fosse ficasse habituado ao longo do tempo mas isso para mim é causado muita confusão mas também ter essa noção que vivemos numa cidade onde todas as pessoas têm direitos e todas as pessoas têm lugar e tem muito a ver com isso tem muito a ver sobre outra questão a questão da desigualdade é a questão de como é que nós podemos desenhar também as cidades para que elas estejam acessíveis a todos a desigualdade Legenda Adriana Zanotto